Existe uma tendência grande pela procura dos SUVs e aqui no Salão do Automóvel de Frankfurt a gente tem percebido isso ainda por mais claro. Esse aqui é o Kona, um carro que é a Hyundai, está mostrando ao público que se encaixa muito bem no perfil do que o brasileiro tem sonhado, tem comprado tanto. Tanto que é esse segmento, a gente tem um carro entre 80 e 100 mil reais. São muitas as opções no país. Esse Kona, oficialmente, não tem nada previsto para chegar ao Brasil. Mas pelo corte do carro e pelas características, não tenho nenhuma dúvida que seria um sucesso de vendas desse carro no nosso país. Vamos procurar mais novidades e a gente volta a qualquer instante direto do Salão do Automóvel de Frankfurt.